Olá, empreendedores! Olá, empreendedoras! Golpe, né? Sempre tem aquela historinha de alguém querendo tirar vantagem com a vida dos outros, né? Com o dinheiro dos outros, principalmente. Vamos falar hoje do golpe sobre os MEIs e as micro e pequenas empresas no Brasil. O que acontece em relação a algumas cobranças que é importante alertar vocês. Se vocês estão chegando agora no canal, ative as notificações, se inscreva aí que sempre tem conteúdo bem relevante para ajudar você que é empreendedor. Se você já é da casa, já é da família, dá um joinha aí. Isso fortalece a gente a chegar a mais pessoas e gratidão por isso, tá? Marquei aqui. Golpe, MEI e microempresa. É o título do vídeo. Gente, toda vez que você vai abrir um microempreendedor individual, já gravei um vídeo sobre isso, explicando sobre a questão da abertura. Você coloca lá no Google, portal do MEI, ou MEI, né? Para você entrar no portal. Aí, tá lá. Portal do microempreendedor individual. Acesse e já abra a tua empresa. E aí você vai ver um link patrocinado. E quando você acessa esse link, você vai preenchendo todas as informações, pensando que vai sair um MEI ali do outro lado, depois sai um boleto. Eu não sei nem por que ainda eles não proibiram do Google anunciar esse tipo de coisa, né? Porque eu acabo enganando as pessoas que têm a possibilidade de fazer a abertura de uma empresa grátis e têm que pagar para um site. Entendeu? Não sei se ele gera algum benefício para vocês, mas no final da história é super fácil você abrir o seu MEI. Você não tem dificuldade para isso e as pessoas acabam te enganando. Uma outra coisa que acontece muito com a MEI empresa, quando você abre, acontece com o MEI também, quando você abre a empresa, sai lá no diário oficial e saem os seus dados. Então você tem os dados públicos, né? Naquele momento ali todo mundo sabe que você, né? Lógico, quem está vendo lá o diário oficial sabe que você abriu a empresa. E vários sindicatos, várias associações, eles pegam essas informações e enviam boletos de cobranças de associações, de sindicatos, falando que você é obrigado a pagar, te dá um prazo muito pequeno para você pagar, já para você não poder consultar ninguém, já chega ali no endereço da empresa, faltando às vezes uns 3, 4 dias para pagar, né? E já dá uma mensagem ali também para te colocar medo e você vai lá e paga e quando você vai ver não era necessário pagar. Então, para você que está abrindo uma empresa, primeiro passo, procure um contador, procure um contador, a gente tem aqui, em breve vou anunciar para vocês, a gente vai ter contador em todo o Brasil que vai poder ajudar vocês. Esse é meu propósito, para fazer com que a empresa de vocês prospere e dê super certo. Para isso a gente tem que começar certo. Então, para você que quer abrir uma microempresa, para você que quer abrir um MEI, procure um contador, não tem problema. A abertura de empresa do MEI é grátis, o contador vai fazer isso para você, depois ele pode te prestar uma consultoria de uma análise de viabilidade do teu negócio, para você crescer. Então, consulte um contador para que ele possa te orientar, mesmo que você vai fazer a abertura do MEI. Não tem problema de você investir um pequeno valor para pagar uma consultoria, mas essa consultoria vai ajudar você a começar certo, vai ajudar você a dar o primeiro passo de forma correta. E não pagar nada que te enviar lá no seu endereço. Por quê? Porque se você tem uma microempresa, você tem que ter um contador ali para te auxiliar nas entregas das obrigações. Para essas entregas, o teu contador vai te orientar em tudo que você tem que pagar. Então, tudo que você tem que pagar tem que vir dele. Outro, o MEI. O MEI não tem nada a pagar, a não ser a taxa anual, a taxa mensal, que você pega direto lá no site do microempreendedor individual e você pode pagar todos os meses. Então, assim, chegou na tua casa uma carta te cobrando, fazendo você pagar uma coisa, para tudo e vai consultar. Não paga, porque você não deve pagar sem orientação. Tem gente que paga e depois liga e fala assim, ah, mas eu paguei uma taxa para o sindicato que eu pensei que, pô, pensou, caiu num golpe, né? Você não é obrigado a fazer esse tipo de pagamento. Então, pessoal, compartilha esse vídeo para as pessoas que você acha que quer abrir uma empresa, quer abrir um MEI, enfim, para ajudar essas pessoas a não caírem no golpe. E muito cuidado. Um outro golpe muito comum, que já aconteceu comigo aqui, a pessoa liga na empresa e fala o seguinte, olha, eu não consegui pagar a mensalidade esse mês ou o serviço que eu fiquei de pagar e eu precisava dos dados bancários para poder pagar. E aí a pessoa, se ela não consulta quem é, enfim, não verifica se realmente essa pessoa está devendo, se tem essa empresa, se foi prestado esse serviço, ela passa os dados bancários para a pessoa depositar. Aí a pessoa vai lá, deposita lá, sei lá, 3 mil reais, passa um tempo, ela fala assim, poxa, liga na sua empresa e fala assim, poxa, eu deveria, eu errei, era um outro valor, eu acabei depositando errado na conta aí da sua empresa. Você tem como devolver esse dinheiro já para a gente que eu vou precisar urgente para fazer um outro pagamento. Aí você vai consultar, está lá o depósito, só que o depósito não foi compensado. E aí o que acontece? Você devolve o dinheiro para aquela conta e era golpe. A pessoa depositou um envelope em branco lá, não tinha dinheiro nenhum e você caiu em outro golpe. Então muito cuidado com as pessoas que vão ligar na tua empresa, que vão te pedir favor, que vão te pedir dados da tua empresa, informação. Aqui a gente não dá informação de cliente nenhum. A pessoa liga, ah, mas eu sou esposa do fulano, eu sou marido da empresa. Não, o nosso trato é com a empresária. Se ela falar que você pode ter informações, a gente vai passar isso tudo por escrito para a gente ter certeza que não vai vazar nenhuma informação relevante dos nossos clientes e você também aí do outro lado pensa a mesma coisa, tá bom? Bom, mais esse conteúdo para ajudar vocês, conto com o joinha de vocês que é muito importante, comentários de vocês eu leio todos e quando eu não consigo responder eu estou sempre ali dando um coraçãozinho para vocês. Gratidão por tudo. E olha, tudo é só o começo. A gente pode fazer muito mais. Eu por você, você por mim, todos juntos. Nós vamos muito mais longe porque o céu é o limite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.